Pegaram um sapo, abriu a boca, pegaram o escudo do Santa Cruz, colocaram dentro, enterraram no meio, dentro do campo do Santa Cruz, dentro do estádio, dentro do gramado, daqui a 5 anos ele ainda está na Série D. Pegaram um sapo, abriu a boca, pegaram o escudo do Santa Cruz, colocaram dentro, enterraram no meio, dentro do campo do Santa Cruz, dentro do estádio, dentro do gramado, daqui a 5 anos ele ainda está na Série D. Não ganha e a culpa é do sapo É um verdadeiro show Olha, Atlético de Goiás contrata técnico retranqueiro Que passou pelo Esporte Clube do Recife Eita que ex-técnico do Náutico foi anunciado pela Ponte Preta Mbappé rejeita um bilhão e meio de reais Vou falar baixinho aqui pra ninguém ouvir Dizem que ele foi passar um todinho Um todinho e o cartão de débito não aceitou Tá liso, tá liso o Mbappé Essas e outras informações Ah rapaz, o Náutico anunciou Anunciou ainda não Mas vai anunciar um atacante Perguntar não ofende Presta? É meus amigos, vamos falar ainda do Santa Do Esporte e do Empate do Clube Náutico Capimaribe E falar de muitas notícias nacionais Nesta segunda-feira, início da semana Beleza? Senta, pega a pipoca Que o canal tá de parabéns Chegou aos 10k Eita, vamos comemorar Eu chego já Olá meus amigos do canal WA Repórter 100 Chegamos com mais um conteúdo Aqui no nosso canal Você sabe que aqui tem vídeo Todo santo dia Falamos do futebol de Pernambuco Do Nordeste do Brasil E também do futebol internacional Olha só, eu queria aqui destacar E fazer um agradecimento todo especial A todos vocês Todos vocês que me assistem Todo santo dia Todos vocês que chegam a cada dia Aqui pra contribuir com o nosso canal Pra ajudar no Pix Hoje tem registro aqui de Pix Que recebemos Logo dois, tá certo? Agradecer de coração a todos vocês Porque este vídeo é muito especial Eu tô salvando tudo desse vídeo Pra colocar daqui alguns meses Tomara que seja Chegamos aos 10k Graças a sua ajuda A sua colaboração Porque cada um Que deixa o like Cada um que compartilha O nosso conteúdo O Youtube aumenta o alcance E espalha nossos vídeos Pra novas pessoas Que chegam Que contribuem Que deixam like E aí vira uma bola de neve Ajudando esse repórter Esse canal Então Pra você Meus parabéns Não é pra mim É pra você Chegamos aos 10k E agora Rumo aos 20k Se Deus quiser Beleza? E o outro recado importante Nesse vídeo É Dar um abraço de coração A essa pessoa Que já não está mais conosco O tempo passa rápido demais E hoje faz um ano Do falecimento De um grande amigo Pessoal Metade da minha carreira profissional Foi meu chefe Me ensinou Muitas coisas Nessa carreira De radialista Que é o grande garganta de aço Roberto Queiroz Que nos deixou Exatamente Há um ano atrás Então Meu amigo Roberto Queiroz Onde quer que você esteja Aqui meu agradecimento Pelo aprendizado Que você deixou E corrente positiva Tenho certeza De todos que acompanham O nosso canal aqui O grande Roberto Queiroz Garganta de aço Narrador esportivo Que nos deixou Há um ano Deixando a crônica Esportiva Pernambucana De luto Beleza? Bom gente E agora aquele recado Para a gente chegar Aos 20k O que é que a gente faz? Deixa o like Quem não é inscrito Se inscreva no canal Aperte o sininho Para receber as notificações Vamos falar do Náutico Do esporte Do Santa Cruz Mas eu queria fazer aqui Uma compilação De informações Que eu separei Durante o dia corrido De hoje Tá certo gente? Primeiramente Queria dizer a vocês Que O Atlético de Goiás Que atualmente É o Décimo primeiro Colocado da Série B Com 27 pontos Coloca aí na tela A classificação da Série B Produção Beleza G4 Novo Horizontino Vila Nova Esporte Vitória Vitória está jogando Nesse exato momento Da gravação desse vídeo Então No próximo vídeo A gente atualiza Essa classificação Então O quarto Tem 34 Pode ficar O quarto Esporte Com 35 Se o Vitória ganhar E o Atlético de Goiás Tem 27 pontos Quem foi Que o Atlético de Goiás Contratou Minha gente Olha aí na tela Ele mesmo Meus amigos Ligados aqui No nosso canal O Atlético de Goiás Acertou a contratação Do técnico Jair Ventura Para a Série B Do Campeonato Brasileiro Treinador desembarca Em Goiânia Nessa segunda-feira Quando será oficializado Pelo presidente Adson Batista O maior retranqueiro Do mundo Contratado aí Vocês estão bem Estão bem aí A partir de agora 10 na zaga Não Minto eu 9 na zaga E 2 goleiros A partir de agora Para subir Vocês estão lascados Eu não sei mentir Eu não sei mentir Técnico retranqueiro Deixou o Esporte Clube do Recife Jogando igual ao Ibis No Campeonato Brasileiro Jair Ventura Boa sorte aí Meu velho Olha só Informação do Ivan Mota Maiores artilheiros em atividade No futebol brasileiro Luiz Soares Grêmio 544 gols Hulk Atlético Mineiro 402 gols Olha pra isso Wagner Love do Esporte 400 gols Diego Souza do Esporte 275 gols E Nenê do Juventude 264 gols Os artilheiros aí Na informação Do nosso Ivan Mota Outra notícia aí pra vocês Não para Não para Luan receberá salário mensal De 50 mil no Grêmio Pelo Corinthians O Meia recebia 800 mil Tá indo pro Grêmio Não tava jogando lá Tava escanteado E eu digo sempre Dinheiro não é tudo Ajuda Eu quero Agora Você Ganha 800 mil Balada Isso Aquilo outro Vocês sabem do que eu tô falando No fim não fica com nada E sem trabalho Acontece isso com muitos jogadores Então Que o Luan Se recupere Jogando lá No Grêmio Galera soltando piada aí Dizendo que as boatas de Porto Alegre Estão comemorando Mas vamos deixar ele jogar bola Grande jogador Agora se perde aí no extra campo Vamos lá Olha essa bomba Que surgiu no futebol de Pernambuco hoje Aliás No estado de Pernambuco José Matheus Santos Ministério Público Federal Denuncia o ex-presidente do Santa Cruz Alírio Moraes Por suposta Sonegação de 169,5 milhões De acordo com o Ministério Público De setembro a dezembro de 17 O Santa Cruz Teve imposto de renda Sobre rendimentos Do trabalho assalariado Que deveria ter sido recolhida Nos cofres públicos Essa notícia tá aí bombando Sobre o Alírio Moraes Outra notícia Essa na verdade É uma comemoração Do técnico do Pai Sandueli Hélio dos Anjos Olha aí na tela A notícia do Ronaldo Santos A emoção de Hélio dos Anjos Após vitória do Pai Sandu Sobre o CSA Que deixou o Pai Sandu No G8 Tava na zona de rebaixamento Agora tá no G8 Se classifica um 8 E Hélio retuitou E Hélio retuitou Isso é minha vida Nos últimos 38 anos Vida que segue feliz Grande Hélio dos Anjos Notícia internacional Na tela Minha gente PSG aceita a oferta De 1,5 bilhão Do Al-Rilau Por Mbappé Aí sabe o que aconteceu? Olha a próxima notícia Mbappé Deitando 1,5 bilhão Isso se chama Plano de carreira Agora Tá tão liso Que eu soube Eu soube A fonte Não sei se é confiável Diz que ele foi passar Um todinho no supermercado E não teve crédito Outra informação Aqui no nosso canal WA Repórter Pintado é o novo treinador Da Ponte Preta Pra sequência Da Série B Pintado Já foi técnico Do Clube Náutico Capibaribe É Não deixou saudades Agora como jogador Jogou muita bola Foi de São Paulo Volante do São Paulo De muita qualidade Bom Você já colaborou Com o Pix Ajudando o Repórter Incentivando o nosso trabalho Ainda não Olha aí na tela W-E-L Araújo Arroba Hotmail Ponto com É o endereço Que você pode colocar No aplicativo Do seu banco E fazer uma doação De coração Será muito bem vindo Qualquer valor Sempre Olha só E a gente coloca O nome na tela De quem contribui De quem ajuda O canal De quem nos incentiva Então Dois Pix Chegaram Nesta Nesta data Abraçar o amigo Nivaldo L Freitas Nivaldo L Freitas Contribuiu com o Pix No nosso canal Nivaldo Chega batendo aí De coração Muito obrigado Pelo valor generoso Que você Disponibilizou Para o nosso canal Outro colega Que deixou aqui Uma boa contribuição Foi o Vinícius Paixão Vinícius Paixão Também De coração Deixou um valor Aqui no nosso canal Vinícius Aquele abraço Muito obrigado De coração Por ter Tirado aí Um minutinho Da vida de vocês Para contribuir E ajudar O nosso canal Beleza? Ah rapaz Tem mais notícia aqui Olha só Essa notícia Do NE45 Após queda Vexatória Para a série D A delegação De Santa Cruz Desembarca Em frente Ao centro De convenções E evita De ir ao Arruda Infelizmente Infelizmente Essa é a situação Do Santa Cruz Deixou outra notícia Aqui rapaz Essa Essa Cadê aqui Essa daqui É sobre o Peglov O Peglov Atacante que o esporte Contratou Olha aí na tela O Felipe Torres Colocou aí O STJD Negou um pedido Do esporte E o atacante Segue sem poder Atuar pelo Leão Peglov Pegou oito jogos De punição E já cumpriu quatro Com isso O atleta Só poderá estrear Dia 18 de agosto Diante do Guarani Pela vigésima Quarta rodada Do campeonato brasileiro Da série 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 Tirei aqui Da série B Então minha gente Claro que a série B Que o esporte está Agora eu dei uma viajada Na maionese Eu vou Como a gente está gravando Aqui em tempo real Deixa eu dar um pulinho Aqui no No Twitter Oficial Não quer abrir Não meu amigo Ajude meu amigo Assim fica difícil No Twitter Oficial Do Esporte Clube do Recife Que eu quero ver Se saiu uma coisa Aqui Deixa eu olhar aqui Twitter do Esporte Última postagem É Última postagem Ainda não saiu Ainda não saiu Nesse exato momento Ainda não tem O anúncio O anúncio Do Diego Souza Ele está fazendo Exames médicos Para poder assinar O contrato Aquele tirinetezinho Que precisa Para assinar Você não pode contratar Um jogador machucado A responsabilidade é grande Financeiramente falando Então Até agora O Diego Souza Não foi confirmado Mas já está no CT Já vem trabalhando Já vem fazendo os exames Para ver se está aprovado É bom lembrar Que o Diego Souza Fez uma cirurgia esse ano Fez uma cirurgia esse ano E tem que passar Nos testes do CT Do Esporte Clube do Recife Bom gente Eu queria aqui também Fazer com vocês Uma reflexão Do Santa Cruz Nesse exato momento Muita gente Me mandou mensagem Tem tanta gente No Santa Cruz O contexto do Santa Cruz É tão relativo Porque um time Não cai para a quarta divisão Por acaso São erros Que juntam com erros Que juntam com erros E o balão fica pesado E vai descendo Vai descendo Vai descendo E pimba Quarta divisão Agora eu acho Sinceramente gente Uma covardia Ah O Santa Cruz Caiu por culpa De Ataíde Gente Tire Rapaz Ataíde Não caiu Por culpa De Zé Teodoro Caiu Por culpa De Sandro Gente Estamos falando De pessoas Que tiraram O Santa Cruz No caso Esses três aí Tiraram o Santa Cruz Da quarta divisão Deixaram na primeira divisão E saíram do clube Foram resgatados agora Pelo atual presidente Me ajude Porque a cantiga de Antônio Letta Me ajude Voltaram nesse sufoco Que é o Santa Cruz Jogador que não quer vir O quinto técnico Foi contratado aí Porque quatro disseram não Nessa sofrência E cada época Daqui a dez anos O Santa Cruz cair pra quarta divisão Se voltar pra série A Já é outro cenário Então Colocar a culpa em Zé Teodoro Em Ataíde Em Sandro Todos tem Uma pequena parcela De colaboração Inclusive o ex-presidente O ex-presidente E principalmente Quem pegou o Santa Na série A Esse aqui Tem que ter culpa mesmo Porque Não segurou Like B C E D Então Não a culpa É do centroavante Tire Esqueça isso Minha gente A culpa é do centroavante A culpa é de uma gestão Que se avolumou de problemas Que não evita problema Que a gestão de Antônio Luiz Neto Ela não evita Ela quer confronto Com o conselho deliberativo E outra coisa Gente E outra coisa É muito lindo Vamos unir o Santa Cruz Vamos unir o Santa Cruz Desde que seja Em torno do meu nome É assim que funciona o Santa Cruz Vaidade 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 Esse é O crime que o Santa Cruz comete Quem entra Que se una o clube Mas que seja em torno do meu nome Isto dito Próximos vídeos A gente fala Muito torcedor do Náutico Reclamando do empate com o Remo Eu digo sempre Gente Foi um clássico Ou vocês estão pensando Que o Náutico É o Das galáxias É o pé das galáxias Da Série C Ô meus amigos Série C só tem time ruim Inclusive o Náutico Não queria dizer isso não Mas É a verdade Para vocês aprenderem Que realmente Não tem time Não É tudo igual Tudo na mesma balança Estamos falando de Série C Do futebol brasileiro E sobre a vitória do esporte Foi a vitória Abafa Larva de vulcão Porque se o esporte Perde do Sampaio Meu amigo Eita Que na sombra A pressão Ia cozinhar Ovo Um abraço meus amigos Até o próximo vídeo Com outra atualização Geral do futebol brasileiro Do futebol De Pernambuco Olha aí Deixa o like Quem não é inscrito Se inscreve no canal E aperta o sininho Para receber as notificações Você já sabe Que eu vou deixar aqui Na descrição Do nosso vídeo O PIX O endereço do PIX Para você colaborar E eu boto seu nome No próximo vídeo Com toda certeza Qualquer colaboração Será de coração E a gente agradece Saúde Acima de tudo